O que é que tá aí? Sou eu, a Eufrávia Ah, o que você tá querendo aqui, mulher? Gugu Gugu Olha aí, olha aí Você não desconfia? Larga o saco Esse negócio tá mais pregado Você fica mexendo aí, vai cair e vai, né? A atrapalhar tudo aqui, ô O progresso Tira a cara pra lá, o que que tá espiando? Vamos unir nossos corações Ah, e aqui é lugar de unir o coração? Por que não? Tenho tuas calças nas mãos Beijo-as como se você estivesse dentro Mas deixe o meu e leva o seu coração Quero a minha calça Lá, 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 lá,